Saudações a todos amigos, estou aqui com um novo vídeo de cativeiro. Pode juntar-se a nós subscrevendo o meu canal para futuros episódios 10. Não é muito difícil pressionar o botão vermelho abaixo, a maioria dos espectadores está assistindo sem se inscrever e não tem conhecimento disso. Em termos de ser um pouco de apoio, eu ficaria muito feliz se você se inscrever e gostar do vídeo, vamos começar o vídeo imediatamente, meus bebês. À medida que os momentos tensos continuam em cativeiro, Orhun se arrependerá do que ele fez. Ali começou a procurar Hira em casa quando ela veio da escola. Mas não havia Hira. Quando ele viu Orhun, ele imediatamente correu para ele. O tio Hira disse que quando a minha irmã foi embora, não a encontrei em lado nenhum. Orhun saiu sem sequer olhar para o rosto de Ali, disse ele. Ali também respondeu. Ele foi-se embora, mas vai voltar, não vai. Orhun disse que não, ele não voltará. Tio, mas disse que ele não viria antes, mas veio. Ele vai voltar, não vai, Ali, ele perguntou. Orhun repetiu severamente desta vez quando entrou em seu quarto. Ele nunca virá a esta casa, o assunto está encerrado, não pergunte mais nada, disse ele, e entrou no seu quarto. Ali estava muito chateada com esta situação, mas ainda assim Hira tinha certeza de que sua irmã voltaria. Quer dizer, ele esperava que sim. Hira, por outro lado, teve que andar por toda parte de forma desesperada. Ele não tinha dinheiro nenhum lugar para ficar. Mas é claro que o bondoso Neva planejou isso imediatamente. Estou a brincar, a propósito, ele não é bondoso. 10. Mesmo sob o bem que ele fez, o mal certamente sairá. Em declarações a Musa, Neva sabia que Hira não tinha onde ficar. Mojés, dá isto a Hira. Deixe-o ficar aqui até encontrar um novo lugar. Ela não aceitará se eu lhe disser, mas seria melhor que lhe dissesse. Ele deu-lhe a chave da casa, dizendo que ela não deveria ficar de fora no frio, vou enviar-lhe o endereço da casa. É claro que Mojés aceitou, pensando que estava fazendo o bem. No novo episódio, Orhun realmente não sabia o que fazer. Em um momento de raiva, ele colocou Hira fora de portas. Havia nele um estranho mal-estar. Ele conversou com Mojés e descobriu onde Hira estava hospedada. Ele foi até ela à noite e se perguntou se ela estava bem. Neva, por outro lado, era o maior objetivo de seu irmão ao fazer tal favor a Hira. Ele queria aproximar as coisas entre Jahanjir e Hira, fazendo com que Hira ficasse em um lugar que eles conheciam decentemente. Falando com seu irmão, Neva disse que Hira havia sido expulsa de casa e Orhun não queria mais Hira. Quando Siangir ouviu isso, ficou triste, por um lado, e feliz, por outro. Pensou em conquistar o coração de Hira estando ao seu lado nestes tempos difíceis. No novo episódio, Hira estava sentada em casa quando houve uma batida na porta. Hira estava preocupada. Ele pensou que Mojés tinha vindo para um check-up. Mas não foi Mojés à porta. A pessoa que veio à porta com um grito alto foi Siangir. Neva disse a Siangir onde ele estava localizado. Orhun, por outro lado, estava andando por aí. Penso que a probabilidade de Orhun é baixa. Veremos quem ele é no novo episódio. Escreva seus pensamentos abaixo. O que nos espera nas novas secções. Que surpresas nos esperam no 246 o episódio da série Redemption. Não se esqueça de comentar seus pensamentos assistindo ao vídeo até o fim. Se você ainda não se inscreve no canal, pode se inscrever abaixo. No entanto, Neva pensou em cada pequeno detalhe quando preparou suas armadilhas sujas. É por isso que a estrada de Hira está fechada por todos os lados. Siangir agora descobriu a verdade nos novos episódios. No entanto, ele usará esses fatos em seu próprio interesse. Mais tarde, ele perturbará toda a paz na mansão e desferirá um golpe na confiança de Hira em Orhun. Perguntas curiosas começaram a ser feitas na série Izarete. O que acontecerá com o casamento de Orhun e Hira? Será que Orhun conseguirá descobrir a verdade? O que Siangir fará agora? Qual é a decisão final de Hira? Não esqueça de assistir o vídeo até o final para saber mais. Inscreva-se no meu canal para assistir aos novos episódios da série Izarete, onde a tensão aumenta. Qual é a decisão final de Hira? Será que Orhun conseguirá descobrir a verdade? Quando Orhun descobrir a verdade, ele não será capaz de arcar com o preço da grande injustiça que cometeu a Hira. Orhun, que não se perdoa, enfrentará um novo grande problema. Na verdade, Orhun merecia esta situação. Além disso, Hira tem o direito de dizer estas palavras. Quando Orhun souber dos fatos, ele iniciará os preparativos do casamento e acelerará o processo. No entanto, desta vez o vento irá inverter. Hira rejeitará a proposta de casamento de Orhun. Ela dirá a Orhun que não posso me casar com alguém que não confia em mim. Ele dirá que não pode construir uma casa com uma pessoa que arrancou meu coração e pensa que eu faria tal coisa. Podemos mais ou menos adivinhar o quão magoada Hira está. O que Siangir fará agora? Orhun falou muito duramente. Hira ficou muito magoada com a fragilidade desse processo. É por isso que ele ficará orgulhoso de Orhun. Hira, que não participa dos preparativos do casamento de Orhun, fará Orhun pagar um alto preço ao dizer que não se casara com alguém que não confia em mim. Aprendendo esse processo, Siangir buscará oportunidades para si mesmo. Em primeiro lugar, Siangir, que aborda Hira como amigo, tem duas intenções. Sua intenção principal é valorizar Hira como amiga. Porque desta forma, ele abrirá uma lousa em branco no coração de Hira. Hira será novamente enganado por suas boas intenções e pensará que Siangir é uma boa pessoa. Ele o verá como seu amigo. Mais tarde, ele tentará libertar Orhun da vista de Hira, armando armadilhas para ele. Ele tentará se levantar cavando um poço para Orhun. Porque seu objetivo principal é possuir Hira. Por favor, inscreva-se no meu canal para assistir novos episódios da série Izarete. Quem quer que Orhun e Hira sejam felizes deve curtir o vídeo. Narsa, que se recuperou com o apoio de Orhun, protegerá o seu amor. Narsa, que sente algo por Kenan, expressará seu amor. Muito em breve começará um grande amor entre Narsa e Kenan. As atividades que eles já realizaram já os uniram. Está quase na hora da grande verdade que aguarda Orhun e Hira ser revelada. Inscreva-se no meu canal para assistir aos novos episódios da série Izarete, onde a tensão aumenta. Não esqueça de comentar o que vai acontecer na série Izarete. Espero ver você, obrigado. Neva e Siangir estão conversando no quarto do hotel. Neva disse a Siangir que Orhun expulsou Hira da mansão. Neva perguntou a Siangir, você ainda quer que eu conte a verdade a Orhun? Siangir disse a Neva que a vida de Hira virou de cabeça para baixo por sua causa. O que aconteceu? Ele disse a Siangir, não é minha culpa, isso aconteceu porque Orhun não confiava em Hira. Neva disse a Siangir que não tem mais nada a ver com a família Hira Demirhanli. Neva disse a Siangir que a separação de Orhun e Hira pode abrir novas portas de amor para você. Do outro lado, enquanto Hira estava sentada na oficina, ela viu Orhun vindo em direção à oficina. Hira Orhun escondeu-se num canto antes de entrar na oficina. Enquanto Orhun chamava o mestre Yakup na oficina, onde está você? Depois de um tempo, o mestre Yakup voltou do mercado. Mestre Yakup preparou chá para Orhun e para ele mesmo. Yakup perguntou a Orhun, você está bem? Orhun disse a Yakup que eu não sou nada bom e estou com muita raiva. Orhun disse a Yakup, nunca pensei que seria enganado. Orhun disse a Yakup que fui enganado por uma pessoa de quem nunca suspeitária na vida. Hira ouve as palavras de Orhun em lágrimas. Orhun disse a Yakup, sinto como se tivesse sido esfaqueado nas costas. Yakup perguntou a Orhun, você ouviu o que aconteceu da boca de Hira? Orhun disse a Yakup que vi tudo com meus próprios olhos e tudo o que aconteceu era óbvio. Por outro lado, Narsa pensa no que fez enquanto estava no quarto. Narsa falou consigo mesma e disse, me livrei do escritório, mas estarei nesta casa à noite. Narsa falou consigo mesma e disse, tenho que encontrar uma maneira de sair desta casa. Narsa finalmente encontrou uma desculpa real e uma maneira de escapar da sala. Narsa de repente começou a gritar que havia insetos. Quando Kenan ouviu as vozes de Narsa, ele entrou imediatamente na sala. Kenan olha em volta e tenta encontrar o inseto. Narsa disse, não posso ficar nesta casa infestada de insetos, vou me mudar. Mestre Yakup e Orhun continuam conversando na oficina. Orhun disse a Yakup que sempre pensou que Hira era inocente. Orhun disse a Yakup, mas sempre vi Hira e Sianji no mesmo ambiente. Orhun disse a Yakup, eu não merecia o que passei. Orhun disse a Yakup que não acreditaria em nada que Hira dissesse de agora em diante. Yakup disse a Orhun, você já ficou com raiva assim antes? Yakup disse a Orhun, e se os acontecimentos não forem como você pensa? Orhun disse a Yakup, gostaria que fosse como você disse. Orhun disse a Yakup, só lamento ter confiado e amado tanto Hira. Orhun disse a Yakup que o que mais me incomodou foi que as palavras de minha mãe sobre Hira se revelaram verdadeiras. Yakup perguntou a Orhun, você consegue entender o que eu digo? Orhun disse a Yakup que o que você disse não pode ser entendido por causa da raiva dentro de mim. Orhun deixou a oficina de Yakup dizendo que estava com raiva. Neva e Sianji ainda conversam no quarto do hotel. Sianji perguntou a Neva onde Hira está agora. Neva disse a Sianji, não sei, mas vou descobrir para você. Do outro lado, Kenan e Narsa saíram da sala e foram para o escritório. Ele disse, vou borrifar inseticida em Kenan Narsa, acalme-se. Narsa disse a Kenan, não confio na pulverização, esses insetos não desaparecerão. Kenan disse a Narsa, se sua intenção é sair daqui, não espere. Narsa disse a Kenan, não se preocupe, irei embora o mais rápido possível e deixei Kenan. Depois que Orhun saiu da oficina, Hira e Yakup começaram a conversar. Hira disse a Yakup, o que ouvi me deixou muito triste. Não tenho mais forças para lutar contra Hira e Yakup. Ele chorou e disse a Yakup que isso foi tudo que vivemos em Orhun. Hira deixou a oficina de Yakup com tristeza.